Olá pessoal, tudo bem? Bem, o objetivo deste vídeo é falar um pouquinho sobre este comunicado, comunicado de 29 de janeiro de 2021, que fala do planejamento na semana de 1 a 5 de fevereiro, especificamente aqui do dia 3. No dia 3 aqui fala assim, olha, nessa parte aqui, das funcionalidades do APP, do CMSP, das 10h15 às 12h30, atividade prática da equipe escolar. Então, como complemento deste comunicado, veio este documento aqui, deixa eu abrir aqui para vocês, que é este aqui, ação formativa, retorno híbrido. Que consiste em que? Em falar um pouquinho sobre o Centro de Mídias, né? Que é uma iniciativa da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, para contribuir com a formação dos profissionais da rede, né? E ampliar de forma inovadora, com qualidade, as aulas para nossos alunos. Então, qual que é a ideia? A ideia aqui é fazer com que os professores passem por algumas estações, no caso, seis estações. E aí eles entendem, então, um pouco também a mais sobre o ensino híbrido e como que funciona essa parte de rotação, tá? No caso, então, são seis temas diferentes que vão ser abordados individualmente. E como a gente tem aí, nas 10h, meio-dia e 30h, né? Então, a gente tem duas horas e meia. O período total, como são seis, fica em média de 25 minutos para cada estação, tá? Lembrando que tem que obedecer os protocolos de distanciamento social. E, se possível, né? Que a sala tenha o notebook e um data show para poder apresentar cada um dos temas que serão abordados. Esse documento aqui, ele vem completo. Ele vem explicando cada rotação. Tem o QR Code com o material. Mas, também, nós vamos colocar no link da rede, nós vamos colocar também um link onde já tem todo o material. Como eu falei, a ideia é dividir em seis grupos. Então, dividam os professores nesses seis grupos, né? E aí, aqui tem um modelo que pode ser seguido, né? Por exemplo, o grupo 1 vai na estação 1, a estação 2 é uma sequência, né? O grupo 2 começa na estação 2 e termina na 1. O grupo 3 começa na 3 e termina na 2 e assim por diante. E aí, eu vou tentar explicar para vocês um pouquinho sobre cada uma das estações. A primeira é essa. O assunto é conteúdos integrados. Então, aqui no material vai te dar um norteador também de como trabalhar. Vai passar para você também o PPT. Mas, a princípio, o que fala aqui sobre essa estação? A ideia é que o professor consiga visualizar o que tem nesses conteúdos integrados. Então, primeiro aqui, são conteúdos integrados. Então, basicamente, o que eles pedem? Eles pedem para que você acesse o site do Centro de Mídias. Vou escrever aqui CMSP. Então, eu entrei lá na página do Centro de Mídias. Que talvez a maioria dos professores conheçam. Mas, existe um campo, um menu específico para os conteúdos integrados. Olha só. Aqui, ó. Se você clicar aqui em conteúdos integrados, vai abrir para você uma página. Onde vai explicar o que são os conteúdos integrados. Que, na verdade, são conteúdos de aula. São conteúdos mais curtos, né? Tem aulas de 10 a 20, 5 minutos. Sobre temas diversos, tá? E aí, você pode acessar aqui o site, neste menu, para poder acessar esses conteúdos. Tem tanta opção pelo aplicativo do CMSP, como pelo site mesmo, né? E aqui, uma coisa legal que tem, é que eles já separaram os conteúdos por série e por habilidade. Ó, vou clicar aqui para vocês verem, ó. Clicando ali, naquele link, veja. Olha só o que aparece. Aparece aqui as habilidades. Aparece a série. No caso aqui, ó. O componente é matemática, né? Então, tem aqui a habilidade de conhecer as principais propriedades dos logaritmos. O título aí era conteúdo integrado, mudança de base dos logaritmos. E aqui, vem a aula. Vou clicar aqui para vocês verem. Ó, clicando aqui, ele já vai entrar no conteúdo certinho que nós procuramos. Mudança de base dos logaritmos. Aqui vai ter a aula. Como você pode ver, ó, tem 20 minutos dessa aula. E aqui do lado, vem os anexos. Que são o PPT e o plano de aula. Deixa eu clicar aqui no PPT para você ver. Olha lá, ele vai abrir o mesmo PPT que é passado lá durante a aula do conteúdo integrado. Então, esse PPT está prontinho. E se você quiser passar para o aluno, para ele poder verificar bonitinho cada exemplo. E tem também, aqui deixa eu abrir para você, o plano dessa aula. Então, aqui, ó, vem o roteiro do professor. Aí fala das orientações e vem o plano da aula aqui logo abaixo, ó. Fala da mudança, qual que é o objetivo, habilidade, os materiais e recursos necessários para que essa aula seja passada. É bem interessante. Já tem bastante conteúdos aqui neste menu de conteúdos integrados. E que podem auxiliar cada professor no seu componente. Além desta aba dos conteúdos integrados, eu posso acessar também aqui pelo repositório. Ó, se você clicar aqui em repositório, vai abrir aqui a opção de você fazer a pesquisa. Então, aqui, ó, eu posso selecionar o tipo de ensino. Por exemplo, ensino médio, a série e o ano, vou escolher o terceiro ano, e o componente curricular, vou continuar com matemática. E aí, eu clico em pesquisar, ou posso colocar a habilidade aqui também. Mas cliquei aqui em pesquisar, e logo abaixo já vão aparecer, então, cada um dos materiais que foram gravados. Uma aula bem interessante que nós vimos, e que até sugerimos, é este aqui, ó, gráficos pictóricos. Uma aula bem legal. Vou até apertar o play aqui para abrir a aula. E aí, aqui, tem a aula também de 20 minutos, e aqui nos anexos tem os materiais. Uma aula bem divertida, eu já assisti a essa aula, gostei bastante. E pode também auxiliar os professores a ter um conteúdo bem legal, uma aula bem dinâmica para ajudar ali no ensino do processo, ensino-aprendizagem. A estação 2 fala sobre o ensino híbrido, que o objetivo é explicar um pouquinho sobre a ampliação híbrida da Seduc, né? Essa iniciativa tem como objetivo potencializar a aprendizagem dos estudantes da rede, priorizando aqueles que têm mais vulnerabilidade, né? A partir de uma extensão da carga horária, utilizando ainda a tecnologia para mediar a situação. Como que vai ser feito isso? É com aquele projeto do professor orientador de estudos, que é o POE. Temos também o PPT, e no PPT ele vai ajudar aqui a explicar a gente alguns detalhes, né? Tem alguns detalhes sobre essa ampliação híbrida. Para nos ajudar, tem aqui. Primeiro ele dá aquela introdução, né? Falando sobre esses novos programas, o novo ensino médio, o programa de recuperação, juntamente com a ampliação híbrida, eles têm em comum algumas coisas, que são a diversificação da aprendizagem, o estudante que vai escolher por onde trilhar, aprofundamento da aprendizagem, novas formas de organizar, organizar o currículo, né? Apoio à aprendizagem em 2021, recuperação das habilidades que ficaram em 2020, e tudo isso baseado na matriz de habilidades essenciais. Todos esses programas, né, têm o objetivo de desenvolver as competências e habilidades do currículo paulista. O cenário que nós enfrentamos, qual é? É o aumento da evasão escolar devido à Covid-19, com isso, e em consequência disso, a defasagem da aprendizagem e a desigualdade e vulnerabilidade social. Como que a gente vai combater isso? A sua proposta é o ensino integral híbrido, ensino médio noturno ampliado. Como? Como professor orientador de estudos. Ele vai atuar com grupos menores, com isso, ele fará algumas reuniões para conhecer o aluno, para verificar quais são as suas defasagens, como que ele pode ajudar, e fazer aquele papel de orientador para que o aluno consiga melhorar e se desenvolver. É claro que nós sabemos que também o professor orientador, ele vai ter algum papel muito importante, porque vai estar mais próximo desse aluno. Para que isso funcione, foi priorizado o ensino fundamental anos finais e o ensino médio, lembrando que são aqueles alunos que são mais vulneráveis. E a ideia é que eles tenham, então, essas reuniões semanais com o professor, que pode ser em grupo ou talvez individual, aí vai depender da situação, e farão algumas trilhas formativas, vai ter um material, um lugar específico onde o aluno vai ter o conteúdo e vai também ter algumas atividades para fazer e o professor orientador vai estar ali auxiliando ele nesse processo. Os professores orientadores de estudo, então, vão trabalhar com esses alunos, e vamos lembrando que esses alunos vão aderir a esse programa de forma voluntária. Vai ser oferecido primeiramente a esses alunos que têm essa maior vulnerabilidade, e eles aceitando, a novidade aí é que eles vão ganhar um chip para que eles possam ter acesso à internet e poder acompanhar todo o material que passará para eles. Uma outra coisa interessante é que o estudante assiste o vídeo do CMSP de língua portuguesa sobre a construção de argumentos e entrega tarefa no gerenciador. Então, falando um pouquinho sobre o local onde o aluno vai trabalhar, lá no centro de mídias, ele vai assistir o vídeo, vai ter a tarefa para ele fazer, ele vai entregar essa tarefa, e depois ele vai conversar com o professor orientador. E aí, o professor vai organizar o grupo, um cronograma, e o plano de ação para a execução dessa missão. Bom, ele vai ter, o professor vai ter o papel de liderança, e vai fazer essa orientação e organização do trabalho junto aos estudantes no programa de ampliação híbrida. E aí, para ajudar neste processo, tem algumas perguntas com que essa estação vão trabalhar. Então, tem a pergunta 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, são 6 perguntas. E aí, os professores vão debater para ver como pode melhorar este ensino. E para finalizar, então, vai ter um momento de interação com perguntas e respostas, que vocês vão perguntar para os professores, e eles vão responder para ver se eles estão alinhados a este projeto, sabendo direitinho sobre o programa do professor orientador. Então, tem a pergunta 1, por exemplo, qual é o tamanho mínimo das turmas do ampliação híbrida? para oito alunos a resposta. E assim por diante, tá? São seis perguntinhas. Três, quatro, cinco, seis. São seis perguntinhas. E aí, vocês jogam a pergunta, esperam um pouquinho, e depois confirmam a resposta, tá? Tem o material todo disponível aí para vocês. A estação 3 fala um pouquinho sobre a programação do CMSP. Tem o material também, eu vou abrir aqui para vocês. Aqui, a programação CMSP. E aí, fala do site bonitinho, né? Mas se você entrar no Google e escrever centro de mídia, já aparece também. Aqui tem as informações, né? Sobre como que funciona ali o centro de mídias. Tem um espaço específico para materiais de orientação. Vamos abrir o site e visualizar que é melhor. Entrando aqui no Google, escreve centro de mídias. Ou CMSP. Vai aparecer, é o primeiro que já aparece, né? Então, ou clica aqui, já direto, ou ali já no programação direto. Para quem ainda não acessou, eu acredito que a maioria já tem acessado, né? Mas que é sempre bom a gente dar uma olhadinha, né? Então, primeiro eles passaram aqui essa informação que tem. Para quem está começando agora, mexendo aqui no sistema, no site do centro de mídias, tem esta aba aqui, materiais de orientação. E dentro desta aba, tem outras abas aqui embaixo. Tem tutoriais do app, tem vários. Como que acesso o CMSP web, sobre os novos canais. Aqui tem os parceiros, né? São algumas plataformas que a gente já falou durante o ano passado, né? Que também são parceiros para que os professores possam trabalhar com os alunos. E aqui na terceira aba, são os documentos informativos. Fala como acessar o canal, a TV Educação da Cidade. Algumas perguntas e respostas sobre o retorno às aulas presenciais. Então, tem bastante informação aqui legal e sempre atualizado. E o principal aqui, que é desta estação, é sobre a programação. Então, clicando aqui na programação, tanto o professor quanto o aluno tem acesso, né? Qualquer um tem acesso a esta página. E logo abaixo, vai ter já a programação destinada à semana. No nosso caso aqui, que estamos na semana de 1 a 5 de fevereiro, tem a programação para os alunos. E a programação para os professores. Clicando aqui hoje, segunda-feira. Tem aqui, está vendo? Você já... Acho que a maior parte já conhece, mas para quem não conhece, existe aqui detalhado qual que é o canal. Então, no canal gestão, hoje das 8h30 às 8h50, para todo mundo, todos os... O aplicativo, né? Teve abertura institucional da EFAP, e assim a programação do dia inteiro. O canal, né? O canal, onde é o canal. E o título do componente, tá? É bem interessante. Tem também para aluno, né? Qual que é a aula e qual que é a matéria, né? Mas tem aula de matemática, qual que é o tema desta aula. E assim o aluno pode se programar também para assistir o programa. O interessante é que esta programação é atualizada sempre ou na quinta ou na sexta-feira. E, claro, né? Como não tem espaço na grade total, cada disciplina tem uma média de três aulas, baseadas nas habilidades do bimestre de cada componente curricular. Vamos fazer a apresentação do sistema de monitoramento do COVID-19. Na sede, entramos em gestão escolar, ações de monitoramento do COVID-19. Aqui nós temos o comitê local. O comitê local serão cadastrados os representantes dentro da unidade escolar que farão monitoramento dos protocolos dentro da unidade escolar. Então, aqui é feito o cadastro do coordenador e dos demais componentes do comitê. O coordenador é o único que faz o lançamento dos dados de monitoramento. Uma vez cadastrado o coordenador e os demais para efetuar o cadastro, clica na lupa e preenche o CPF da pessoa que vai ser o coordenador do comitê, pede para buscar e preencher os campos e ele vai preencher automaticamente. Caso a pessoa não seja cadastrada, você lança o CPF e depois o nome da pessoa. Os demais componentes do comitê poderão ser lançados da mesma forma e a possibilidade de excluir para que, em caso de necessidade de troca de pessoas durante esse trabalho do comitê. Estando cadastrado o comitê local, já é possível fazer os lançamentos dentro do sistema. Entra em gestão escolar, ações de monitoramento COVID, monitoramento COVID na escola. Os dados da unidade escolar já vão ser preenchidos automaticamente e eu vou em cadastrar a primeira vez. é solicitado o URA do aluno e eu posso efetuar o cadastro para o monitoramento do COVID-19 ou para situações de cunho psicológico. Nesse momento, carrega os dados e o sistema vai puxar automaticamente as informações do aluno. Confiro se as informações estão corretas. Caso haja necessidade de preenchimento de mais alguma informação ou uma correção das informações já apresentadas, é só clicar no campo e fazer o preenchimento. Eu vou salvar e passamos para o checklist do cadastro, onde eu vou ter algumas perguntas a serem respondidas. A criança teve sintomas? Sim ou não? Quando foi o primeiro sintoma? Foi no dia de hoje que eu identifiquei. Quais foram os sintomas? Falta de ar, teve tosse e dor no corpo, por exemplo. Caso não tenha nenhum sintoma, esses campos podem ficar todos com o não. possui alguma condição listada? Aqui seria para identificar se por um acaso a pessoa que está sendo cadastrada pertence ao grupo de risco. Então, pode ser lançado um ou mais itens nesse campo. você teve contato próximo com alguma pessoa atestada positiva para o COVID nos últimos 14 dias? Às vezes, a pessoa sabe que teve contato com alguém e a pessoa está isolada, então, você pode preencher sim ou não. E se esse contato foi na escola? se por um acaso aconteceu dentro da escola. Então, eu vou salvar. Nesse momento, o sistema direciona automaticamente para apresentar os dados da unidade básica mais próxima da unidade escolar. O que é isso? Essa é a unidade de referência para caso algum pai do aluno queira levar o aluno até a UBS. Mais próxima, essa seria a unidade de referência. Lembrando que essa unidade de referência não é uma reserva de vaga na UBS, e sim um ponto de referência para que ele possa ser atendido. Vou salvar. A partir daqui, os dados desse aluno estão salvos. Posso pesquisar e os dados estão aqui embaixo. Aqui eu consigo visualizar as informações iniciais que eu fiz agora há pouco. Posso excluir caso tenha uma situação que foi lançada incorretamente e a partir daqui eu tenho monitoramento. O que seria esse monitoramento? Vou clicar nesse maizinho, ele vai me apresentar o monitoramento desse aluno. Ele foi notificado no dia 18 e segue algumas perguntas. Ele está em isolamento do susto domínio ciliar? Sim. Quando foi iniciado esse isolamento? Bom, foi iniciado na data de hoje. Fez o teste para COVID? Se ele não fez, por qual motivo? Por ausência de testes, por ausência de sintomas ou foi diagnosticado outra patologia? Se ele realizou o teste, qual tipo de exame? RTPCR, que seria o teste com o cotonete, sorológico, que é o exame de sangue, ou foi um teste rápido? E quando foi coletado esse exame? Então, foi no próprio dia 18, no caso. Já tem o resultado? Já posso preencher se ele foi positivo, reagente, negativo, negativo ou inconclusivo. Neste caso, vamos colocar como positivo. E o aluno já saiu da unidade básica com o atestado médico afastando ele por 14 dias. Outras informações. É um campo para que seja preenchido alguma informação necessária caso você você acha pertinente. Aqui temos as opções de caso não confirmado, onde quando a pessoa faz o teste e tem o resultado negativo, então eu lanço como um caso não confirmado, tem a opção de curado após os 14 dias, ele fez todo o isolamento, se tratou, se cuidou, ele está curado e a opção de óbito, caso o aluno venha a entrar em óbito. No caso de óbito, nós preenchemos também a data deste óbito. Vou deixar em curado e vamos salvar. Vamos salvar. os dados são salvos, o monitoramento, o sistema de monitoramento seria exatamente isso. A partir daqui, nós temos a possibilidade de verificar em gestão escolar, ações de monitoramento COVID, o relatório de alunos registrados no sistema. Para que seria esse relatório? para que eu possa verificar quem foram os contratantes desse aluno. Neste caso, vou pesquisar, ele já puxa automaticamente os dados da minha unidade escolar. Eu tenho aqui os dados da aluna cadastrada, clico em consultar, o sistema vai puxar através dos dados já lançados anteriormente, quem foram os alunos que estiveram em contato com essa criança durante um período de três, quatro dias antes do primeiro sintoma. Então, aqui, eu consigo visualizar todos os alunos que estavam nessa sala. Caso o diário de classe esteja preenchido online, eu terei aqui um flag que vai apresentar se realmente esse aluno estava presente naquele dia. Caso contrário, ele não vai aparecer esse flagzinho. E aqui, o operador do sistema consegue visualizar e eliminar os alunos que não estavam presentes naqueles dias. Então, eu sei que a Adriana, nessa semana, que a aluna testou positivo, ela não estava presente. Então, eu excluo essa aluna. e posso fazer isso com os demais que aparentam aqui. Caso eu tenha, eu saiba que esse aluno que custou positivo esteve em contato com outros alunos, eu posso acrescentar de outras salas, no caso, no momento de intervalo, na entrada para as aulas, eu posso clicar em mais aluno e acrescentar o RA deste aluno da outra sala, para que eu tenha o monitoramento desses alunos contactantes. A mesma coisa acontece com os professores. Os professores que estavam dando aula nessa sala em específico, eu tenho os lançamentos deles, os dados deles, e posso eliminar aqueles que realmente não estavam, durante aquele período. e a mesma coisa acontece para funcionários. Eu posso preencher aqui os funcionários que estavam em contato. Com isso, eu posso gerar um relatório gerencial de todos que estiveram em contato com essa criança que testou positivo. Com isso, finalizamos a apresentação do sistema. Obrigada. na estação 5, para falar um pouquinho sobre o cronograma, os equipamentos que vão chegar para as escolas. Então, tem alguns equipamentos que vão chegar nas escolas, como o desktop básico, que pode chegar até o final de fevereiro, até o início de março, o notebook básico, até o início de março também, um notebook que é aquele para salas de aula. Então, tem assim a diferença. Esse notebook básico, ele é um notebook um pouquinho mais completo, ele tem uma configuração um pouquinho melhor, e o notebook sala de aula, ele tem uma configuração um pouquinho inferior, mas é para que o aluno possa mexer, o que ele não tem é muita memória, mas a gente pode salvar tudo na nuvem, então, é bem interessante esse notebook que está chegando. Os tablets até o final de fevereiro. Essa plataforma móvel é como se fosse aquele carrinho, um carrinho que comporta até 40 notebooks, e dentro desse carrinho também foi comprado um kit Wi-Fi para que entre nesse carrinho, e onde este carrinho vá, a sala que ele for, se tiver algum ponto próximo de internet, pode conectar nesse carrinho, e esse carrinho então vai possibilitar a internet para esses notebooks, que comportam até 40 notebooks, esta plataforma. Dentro dessa plataforma, móvel também, ela já funciona também como carregador dos notebooks, então é só conectar esta plataforma a alguma tomada e colocar os notebooks lá com os carregadores que ela carrega em média de duas a três horas ela carrega já todos os notebooks. Dentro também dos equipamentos previstos para chegar é um televisor para cada escola e os chips para servidores, são todos materiais e equipamentos que podem e vão chegar nas escolas até o início de março previsto, até o início de março para chegar. E também é uma oportunidade para que nessa estação o professor de apoio à tecnologia e inovação se apresente e fale um pouquinho sobre qual é a função dele, como apoiar na instalação, login, navegação do CMSP, orientar o manuseio e também ajudar no manuseio desses equipamentos e recursos digitais, apoiar na compra e escolha a composição dos kits para esses equipamentos, recursos e manutenção, orientar os alunos do Grêmio como ponto de coordenação do CMSP, apoiar o manuseio do sistema da sede, o diário de classe e todos os outros aplicativos relacionados a Seduc. É uma oportunidade para que o professor possa se apresentar, dizer qual que é a proposta dele, como que ele pretende trabalhar e auxiliar os professores. Então, é um espaço bem legal que ele pode usar para acabar conhecendo os seus companheiros, seus colegas de trabalho. dentro desses equipamentos também existe o kit CMSP, que é o televisor que vai vir e a escola vai comprar com os recursos do PDDE os outros equipamentos, que são o suporte para STV, o estabilizador, a webcam, o microfone, o cabo HDMI, equipamentos de som se necessário. Então, a escola vai verificar qual que é o recurso que ela tem, quanto de recurso que ela tem e vai comprar esses materiais para montar uma sala e deixar bem bonitinho. E aí temos algumas ideias e sugestões de como usar esses equipamentos na escola. O professor pode transmitir as aulas para seus alunos em casa, o professor pode transmitir os conteúdos do próprio CMSP na sala de aula, A DE pode promover interações com as escolas e aí pode usar essa sala para isso. As escolas podem promover interações com aulas do próprio centro de mídias através da webcam e professores podem disponibilizar equipamentos para o uso dos alunos em contraturno. Então, a ideia aqui com esse televisor e esses equipamentos é que a escola tenha lá uma sala específica para o centro de mídias que ela pode fazer várias coisas inclusive essas que estão sugeridas aqui. Pessoal, aqui na estação 6 fala sobre as novas funcionalidades do CMSP e também do aplicativo diário de classe. Eu como PCNP não tenho acesso ao aplicativo diário de classe porque o aplicativo diário de classe é só para quem tem as aulas tem turmas e para quem não tem turma não aparece mas eu vou colocar para vocês um tutorial que a gente fez há um tempo atrás o aplicativo para poder ajudar vocês. Agora sobre as funções do CMSP eu tenho aqui o perfil então eu vou entrar eu não tenho igual de vocês eu tenho algumas a mais mas basicamente o que vocês tem aí dá para fazer com o que eu tenho aqui. Então se você clicar aqui em turmas vai aparecer as suas turmas você tem lá sexto A sexto B sétimo A oitavo D primeiro E segundo F e assim por diante. Vai aparecer a relação de turmas que você tem aqui. Então por exemplo se você for de uma escola por exemplo Brasília Tonde e aí vai aparecer nessa parte de canais além das suas turmas vai aparecer lá um canal que é gestão e Brasília Tonde ou seja se vocês quiserem fazer uma reunião de alinhamento com a escola é só clicar neste canal que dá para você fazer uma transmissão ao vivo. Eu vou fazer esse teste de transmissão ao vivo ele serve tanto para a gestão quanto para a sua turma. Digamos que você tenha lá uma turma do sétimo e que você quer fazer uma aula ao vivo pelo aplicativo CMSP. Por que você vai fazer por aqui? Porque é um aplicativo legal e que tem os dados patrocinados então você pode ter essa interação com o aluno em tempo real. Então eu não tenho turmas então vou usar o canal aqui da diretoria que aliás a gente está fazendo os testes para fazer alguma formação com vocês. Espera aí que eu vou procurar nossa diretoria que eu tenho todas aqui. Cheguei em São Bernardo. Então eu vou clicar aqui na diretoria de São Bernardo e você como se você for fazer você clica na sua turma por exemplo o sexto D. Clicando aqui no meio da tela vai aparecer esse bonequinho aqui no canto direito branquinho com a mão levantada você vai clicar nesse bonequinho e aí você vai clicar ali na opção quero entrar ao vivo então clicando em quero entrar ao vivo olha só o que acontece pronto você está lá na cara do canal e aí você pode conversar com os alunos passar o conteúdo e existem outras funções que você pode utilizar também se você clicar aqui nesses três pontinhos vai ter uma série de itens que você pode fazer no meu não vai aparecer mas o de vocês aparece compartilhar tela se você quiser compartilhar tela peraí deixa eu ver se o meu vai aparecer pode ser aqui em cima também peraí gente ó se você clicar neste celularzinho aqui ó clica no celular lá vai abrir algumas opções pra você inclusive esta aqui ó que tá aqui escrito compartilhar tela então se você usar lá o aplicativo pelo computador compartilha tela pelo computador se você usar aqui pelo celular você pode compartilhar também a tela pelo celular outra outra coisa que você pode utilizar que é muito legal que dá pra você chamar os seus alunos é usar este aqui ó enviar notificação clicando em enviar a notificação o que vai acontecer você pode escrever uma mensagem pra sua turma e você clicando em enviar aparece na hora já pra ele igual aquelas notificações que a seduc passa quando o rocelle vai entrar ou alguma aula do tipo né vai aparecer essa notificação pro aluno e você pode escrever ó não perca a aula de hoje ou não se esqueça de entregar o material que eu postei a atividade que eu postei lá no google sala de aula enfim são diversas as possibilidades tá se você quiser utilizar faz o teste aí aproveita seu professor de tecnologia pra te auxiliar também abraço